Seu cachorro não te obedece, é isso? Fica aqui igual a Laila assim, que tá na terceira aula e tá carente, querendo andar, fala, não para, não para de andar, Gustavo, vamos andar, não sei o que, é isso? Então, ó, acompanha até o final desse vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês alguma coisa como melhorar a atenção do seu cachorro e o foco dele em você. Mas antes, olha aqui como tá diferente agora, né? Tô fazendo de uma forma mais prática o vídeo pra vocês. Então já aproveita, deixa esse like, que eu tô super feliz e vou cada vez mais melhorar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Compartilha, comenta, enfim, marca aqui alguém nos comentários. E vamos pra conteúdo? Roda a vinheta! Muita gente me pergunta, né? Gustavo, que meu cachorro não me ouve? Que meu cachorro não me obedece? Eu falo com ele, até finge que não é com ele. Por que será? Se eu fizesse aqui, ó, senta. Imagina, sabe? Ele não vai sentar no meio da rua. Não é possível. Por que que isso acontece? E aí eu volto a pergunta pra você. Qual o tempo que você se dedica de interação com o seu cachorro? Mas é interagir? Não é interagir só na forma de, ah, vamos não sei o que, ah, interagir, senta aqui, ah, fazer carinho. Isso não é interação, né? Quando eu falo interagir, é interagir de uma maneira que o cachorro entenda. Então, por exemplo, quando você quer a atenção do seu cachorro, o que que você faz? Você chama ele ou você vai até ele? Muitas pessoas vão até o cachorro. Não chamam por ele. E aí depois, quando precisa chamar por ele, ah, meu cachorro simplesmente não olha pra mim. Por quê? O seu cachorro já está acostumado que você vá até ele e não que você chame por ele. Mas, Gustavo, tudo bem. Eu reconheço, mas agora eu já errei. E agora, o que que eu faço? Então, vamos lá. Primeira coisa, é isso daqui, ó. Seja assertivo com o seu cachorro. Se você quer que ele sente, ele vai sentar, né? A Laila é uma cachorra que tá na terceira aula aqui comigo. Então, por isso que ainda, ó, totalmente desfocada. Né? Ó, olha aqui, ó. Olha lá, olha pra todos os lados. Por quê? Eu venho, trago ela pra um lugar bom pra passear e ela quer sentir o cheiro de tudo, ó. Posso até soltar ela aqui pra ela sentir o cheiro, ó, de tudo. Enfim. Só que quando eu quero a atenção dela, eu simplesmente estou caminhando pra cá e se eu não quero pra cá, eu simplesmente viro e ela tem que me seguir. E se eu não quero ir pra lá, eu simplesmente viro e ela precisa me seguir. Ai, Gustavo, que judiação. Não é judiação. O cachorro, ele é acostumado a viver em matilha, certo? E nós somos a matilha do cachorro. Se nós não formos assertivos com o cachorro, ou seja, é isso que eu quero. E pronto, acabou. O cachorro, ele vai começar a impor as regras dele. E aí, muitas vezes, ele vai olhar e vai falar assim, por que que eu preciso escutar essa pessoa, sendo que eu que dito as regras? Lembre-se, gente, não é bater no cachorro, não é cutucar o cachorro, não é dar chute em cachorro, não é isso. É você saber lidar com que o seu cachorro te siga, com que o seu cachorro te escute. Bom, a primeira dica que eu dou é o seguinte, sempre tente fazer de uma forma mais prazerosa possível com o cachorro. Por exemplo, hoje é a terceira aula. Hoje que eu estou saindo com ela para a rua, por que? Das outras vezes, dentro de casa, fazendo a minha aproximação com a Laila, né? E hoje, ela está vindo para a rua, e é o momento que eu deixo ela cheirar. Então, isso está dando prazer para o cachorro. Só que do mesmo jeito que eu fiz essa aproximação com ela desde a primeira aula, hoje eu trouxe para a rua, mas não é trazer para a rua de uma forma que ai, eu cansei ela lá dentro da casa dela, dei alguns comandos, né? Ensinei o sentar, o deitar. Isso tudo parece, ah, mas eu não quero que o meu cachorro seja um cachorro de circo. Não é ser cachorro de circo. O sentar e o deitar são comandos de obediência. O próprio nome já diz, obedecer. Ó, tá vendo? Quero mudar a direção. Obedecer. E não estou dando tranco no cachorro. Eu simplesmente, ó, mudo de direção, ó, sem tranco e ela já me segue, ó. Ó, mudo de direção, ó, sem tranco, ó, e ela sabe que se ela não vier, eu vou continuar. Então, ela precisa me seguir. Então, os comandos de obediência que eu já estava falando, o próprio nome já diz, obedecer, né? Então, conforme você faz um sentar, um simples deitar, um simples deitar, sentar com o cachorro, é uma forma que você mostra para o seu cachorro que você tem o alimento, né? Então, você, ele sentou, você dá um petisco, ele deitou, você dá um petisco, e conforme ele vai prestando atenção no que você quer nos gestos, ele vai ganhando o petisco. Então, ele vai começar a pensar o quê? Nossa, se eu fizer o que ele me pede, eu ganho. Então, eu vou fazer toda vez, eu vou prestar atenção nele. Então, para o seu cachorro te obedecer, a primeira coisa, fale de uma forma mais amena, tá? Uma forma mais tranquila, mais amena, e seja assertivo quando você quiser falar com o seu cachorro. A Layla, ó, tinha um problema muito grande de avançar em cachorros conforme estava andando. Então, por exemplo, vocês estão escutando um latir de cachorro. A Layla aqui, ela já estaria, segundo os donos, avançando. E aqui, ela está atenta também, ó. O que eu vou fazer? Layla? Não. Simplesmente, dou um toquinho, chamam ela para mim e ela continuou me seguindo porque é mais prazeroso me seguir. Então, dentro da sua casa, você pode já começar a fazer os comandos baixos de obediência e já pode também, um simples fato do seu cachorro estar lá no outro lado do quintal, você pega alguma coisa bem gostosa, um petisquinho, enfim, algo que chame a atenção, um pedacinho de banana, de maçã, que são frutas que a gente pode dar para o cachorro e fala, fulano, né? Totó, no caso aqui, Layla, vem! A hora que ela vier até você, você dá. O cachorro vai começar a entender que o quê? Se ele te escutar, ele vai ganhar. Então, são os reforços positivos aí. Isso é do dia para a noite? Não. Precisa praticar. O cachorro adora uma rotina. Crie uma rotina, pratique, repita quantas vezes for necessário. Toda vez que você repete, o comportamento tende a ser fortalecido e você vai ter uma convivência bem melhor com o seu cachorro. Tá bom? Esse é mais um vídeo do adestramento descomplicado. Não esqueça, já deixa o seu like aqui, se inscreve no seu canal. Tá vendo que hoje eu tô fazendo de um jeito diferente, tô fazendo aqui na prática e é isso que eu vou sempre fazer agora. Quanto mais prática eu mostrar para vocês aí, é melhor. Valeu, pessoal! Até uma próxima! Tchau, tchau!